O que senhor? Tá pedido filho? Sim, sim, tô esperando um taxi aí chegar Tá demorando demais Certo, certo Ah não senhor Dá carona aí Ah pai, se tiver carro essa aí tem irmão Quê? Se tem carro aí irmão? Eu queria uma carona velho, tava ali de moto Também tô querendo uma carona mano, porra, calma aí então Deixa o taxi chegar aí velho Vocês viram aquele carro ruim ali? Porque tá baixando os arquivos ali ainda Era a polícia velho Então vambora velho O cara falou pegar emprestado com o Motoclub ali mano Ô, o Motoclub pegou a... eu devolvi né Nossa, tô com o celular do cara que eu roubei último de vídeo Eu quero ver uma paradinha que botaram nova aqui no servidor mano Botaram uma paradinha nova no servidor, tá ligado? E eu quero testar mano, cadê? E os vídeos vão voltar ao normal semana que vem hein Semana que vem às 17h15 novamente o MTI Fica ligado aí hein Vai voltar tudo ao normal semana que vem É porque né, deu probleminha na tela mas já tá tudo resolvido Cadê o cara velho? Ah, é uma cara do caramba tio, o cara tá... Me fez esperar aqui à toa Eu quero o que fazer hoje, eu quero comprar... Tentar comprar uma pistolinha Mas antes eu quero tirar carteira velho Carteira não, tirar o porte Eu acho que eu vou lá na polícia ver como é que faz essa parada Polícia Federal velho Vou perguntar ao pessoal aqui aonde que é a Polícia Federal pra tirar um porte Nossa, a polícia! Caralho, a polícia passou... Opa, voltou, 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 voltou Deixa eu perguntar isso Só para passar uma informação Onde que eu posso estar tirando um porte de arma? Só com a Polícia Federal É só com a Polícia Federal, mas ela tá em greve parceiro Tá bom Positivo, ela tá em greve Obrigado aí pela informação Caralho, tá em greve mano, aí quebrou Ainda bem, pegamos uma informação rápida ali Tomara que eles não venham atrás né mano Acho que vai dar safe né Aí, eu vou pegar aqui nossa motinha Eles estão ali esperando e ainda não né Deixa eu ver, deixa eu ver Vazaram, vazaram, porque eu tô sem carteira né Vocês sabem que eu tô sem carteira dessa moto aqui né mano Tô sem carteirinha, de boa Vamos fazer o seguinte, então vamos tentar comprar uma Uma arminha ali na frente mano Vamos ver se alguém tá vendendo já Ah é, deixa eu ver aqui o trampo diferenciado que tem aqui Falar que tem um trampo novo aqui né Vamos dar uma bisomeada né mano Diz ali que vai entrar no lugar do iFood esse trampo novo Deixa eu ver aqui Ah, pedreiro Ô louco, trampo de pedreiro Essa é boa hein mano Vamos testar, vamos testar isso aqui Trampo de pedreiro mano Essa é do caramba Essa eu não tinha visto ainda não Isso aqui eu quero ver mano Vou pegar aqui minha motinha Trampinho de pedreiro velho Vambora, vambora É pra lojinha de pedreiro lá hein Tô curioso pra saber o que esse pedreiro faz mano Nossa senhora a polícia Depois de conferir isso aí A gente vai dar uma verificada nessa parada que eu falei com vocês Dá a minha Tá, é logo aqui em cima A parada é por aqui Que isso táxi Pô, tá querendo matar irmão Ixi, tá dando ruim aqui Tá dando ruim aqui Boa tarde, boa tarde Ah pô, deu ruim aqui hein Deu ruim, deu ruim aí Uau, os caras trabalham lá mano Oxi Que que deu aqui mano, esses caras Oxi moça Que que eu trabalho aqui Irmão, como que eu trabalho aqui Uau, se você não trabalhar de pedreiro tá fudido hein tio É, a construção de pedreiro é aqui Vamos pegar aqui Aí carai, vamos lá Vamos trampar mano Nossa senhora, eu vou levar essa caixa até lá em cima mano Nossa senhora velho Vamos ter que ir correndo aqui fi Que isso, ó Geral trampando de pedreiro aqui fi Vamos construir um prédio mano Vamos construir um prédio com isso aqui De boa Coletando dados Como assim dados mano, não é pedreiro? Ganhamos 20 conto pra trazer uma caixa lá de baixo pra cá Se fosse assim na vida real mano Os pedreiros ia tá milionário tá ligado? 20 reais por caixa Vamos entregar mais uma caixinha aqui mano Nossa trouxa de cair aí Ah pá, o cara caiu lá de cima velho Cadê mano, o Samu tá chegando aí? Eu não vou perguntar aqui Porque esses caras tão trabalhando de pedreiro tá ligado mano Cara, deu muito ruim com esses caras aqui Meu Deus do céu Caiu outro ali Vai chamar o resgate Cadê? Pessoal, chamei o médico aí hein O médico já tá vindo aí, já tá vindo aí Pra ajudar vocês aí Vambora, vambora Vambora que isso aí não é pra mim não É rapaziada, infelizmente aí o Samu não vai chegar não Já era É foda mano, você que faz isso aí mano Porra, se não ficar machucado no chão velho Vambora, vambora Vamos lá tentar comprar dos caras Já vê se tem alguém lá vendendo também né Ah não, a polícia não vem atrás não né Ufa, virou Meu Deus do céu Tão de polícia aqui velho Acho que eu posso vir pra esquerda aqui né velho Você tá doido que eu vou ficar ali irmão Olha o tanto de polícia naquele lugar ali velho Caraca mano, fecharam um quadrado ali velho A polícia Muito BO naquele lugar ali velho Daí a voltinha Nossa, deu muito BO ali velho Não faço nem ideia no que que tem aquilo ali mano E aqui não tem ninguém, certeza Ninguém, ninguém mano Pistolinha pra vender Pistolinha, pistolinha, pistolinha Pistolinha, pistolinha Pistolinha, pistolinha Tem não, tem não Eu quero comprar Caralho, ninguém tá vendendo aqui velho Pessoal do motoclub Será que tá vendendo velho Mano, motoclub, vambora Não tem nada, eu apertei mesmo Vambora Aqui, antes que os caras sempre vendem Não tem ninguém mano Ixi, a polícia vem em mim não Que isso mano, tá da hora Tão mútuo nesse caramba velho Agora não dá nem pra vida aonde Oh, quem tá aqui Opa Acho que não é o cara Que foi comigo aquela hora lá não Deixa eu ver se é ele E aí, tranquilo? Oi, beleza Seu chefe tá lá? Oi, eu sou eu, Zeca Arias aqui Ah tá, não, não tava reconhecendo não Opa, aí é Lá, quer ir lá pegar o bagulho? Bora lá, bora lá Tem um que pra vender Tem um que pra vender aí Vendendo no que irmão? Você é louco Licença aí, eu quero tirar o carro Não quero passar por aqui Vai embora, vai embora Mas aquela polícia ali vai querer vir atrás É só que faltava Se eu te perguntar Você tem arma pra vender lá? Puta, não tenho Mas posso te levar em um local É, então vamos, vamos Vamos de carro mesmo Vamos lá então Tem de motinho e você Vamos ver lá se Pessoa dode aí lá os farsas Pode crer Vambora lá, a gente vai lá no local Pra tentar comprar mano Nossa Ainda bem que eles não ganharam atrás Ui, é, então Já vi eles na trás Tá aprendendo a dirigir, hein? Tem um driftzinho bom agora Ae Não tem como né Tem que aprender Ah, meu Mas carrinho também tá massa Bichinho é rápido Entendeu? Bicho é bom Então a gente vai chegar agora Na quebrada meio quente Vamos ver se os caras estão aí, né? Ah, os caras aqui que vendem É, vamos ver se vocês estão no tempo a vender hoje Deixa eu mandar um zap zap aqui Vou botar essa máscara aqui Porque botei um produto novo no rosto Eu entrei no servidor Tava com essa máscara Que merda, não sei como é que tira Vai ficar com essa bosta aqui não Deixa eu ver Deixa eu mandar lá no Anonymous Mandei, mandei Como é que manda no Anonymous? Pra esses caras, mano Ah, pode crer Ah, e a polícia já não vem, entendeu? Se não tiver aí Acho que tem na Grove lá, tá ligado? Mas aqui os caras é mais parceiro O Moeloco, meu parceiro Ah, Luana, Rogério Pode, vamos dar um tempinho aí, né? Vai que o cara aparece Claro Deve estar até aí pra dentro aí, não? Na Grove lá Eu não sei se os caras estão puto comigo Que eu mijei na piscina do dono lá uma vez O bagulho ficou louco lá Você mijou na frente do dono? Na piscina dele Na casa dele Aí que abre, né mano? Aí o cara tem razão É Comer com as porradas lá Tiro, né? Saiu correndo Ah, doidão, né? Eles não ficam naquele munho ali, não? Se eles ficarem na base? Talvez os caras estejam ali na frente Aqui o bagulho é assim Deixa eu ver Deixa eu te mostrar Tá vendo que a base dos caras Vem tá lá embaixo O bagulho aqui é louco Cadê? Eita Nois O bagulho é louco Deixa eu ver se tem um Caralho Os caras aqui é... Presença, velho Olha só o tamanho das coisas ali Caralho Cheio de droga dos caras Vem aqui ó Vem aqui ó Ixi O bagulho é louco aqui ó Isso aqui eu pensei que era pão, mano Achei que era pão isso aqui Ah Pãozinho é bom Acho que os caras deve tá no corre Ixi Derrubou os caras aí Derrubou nele Vamos bagunçar Vamos bagunçar Cê é doido, cê é doido, mano Vai dar prejuízo pros caras aí, velho Cê é doido, o cara derrubando as paradas do cara, mano Acho que ele não tá por aí, não, né? Não, quer ir lá na Grove lá? Bora lá, bora lá É, eu acho que ele mandou o Zap Zap de volta e não tem Vamo lá na Grove ver Bora lá E último caso Que que eu posso tá fazendo em furtivo? Posso tá Você coloca Eu te dou uma roupinha, tá ligado? Ali, 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 ali Chegou o cara ali Ixi Mas eu acho que não é não Acho que esse cara quer só encher o saco, calma Opa Queria um... Queria um... Sou aqui da UDR Enxcreio Qual é seu nome? Queria comprar? Trabalho com nomes Trabalho com nomes Eu sou da UDR É, quando o portão deve tá lá dentro Pega o fardo e pronto Iiii Tá, que arma que você tem aí pra vender pro cara? Cara, eu não sei Eu vou pedir pro agorijado aqui Que eu acho que você tá... Tá só aqui na base Espera aí mesmo Precinho, hein? Oxi Caralho, mano A base dos caras é muito louca, mano Olha a base dos caras, véi Vamo lá, vamo lá Vamo lá Pode ir lá? Bora lá Vamo, vamo, cheque Mano do céu, véi Os caras é fácil Os caras é fácil Os caras é fácil Os caras é fácil Os caras é tudo fácil Caralho, que base top, mano Ae, vou mostrar pro cara Dar um rolê de cara aí pra mostrar pra ele, beleza? Caralho, mano Que top aqui, hein, véi Fá, aqui ó Cheguei Pode mudar Que isso, véi E a base desses caras, véi É onde? Uma coisinha Eu tenho arma É pra disparar, ó Mas tá pra negócio Quanto é que tá essa pistola aí? Isso aqui Isso aqui é VIP, ó Ela é VIP, né Tipo, é caro Muito caro Quebra, né, mano Tem que ir na Grove, ó Vou te falar a verdade Na Grove, acho que era 20k A Desert Eagle 20k essa desertona aí? Não, essa não Lá da Grove Ah tá E essa aí a sua é quanta? Pode crer Pode crer Pode crer É cara pra caralho Pode crer Chega aí Aqui os cara tem onde treinar, né Mas aí é particular, entendeu? Entendi, entendi Eita Ô louco, mano Olha isso, véi Nossa senhora, véi Que que é isso, né Vocês investiram na base de vocês, hein, véi Rapaz do céu, véi Olha isso aqui, tiozão E aqui é o... Aí o rapaz aqui, ó Tá, ele botou o uniforme É, ele colocou o uniforme Então, como eu tava falando Se quiser eu posso te colocar o uniforme aí Aí tu consegue pegar uma linha, entendeu? E aqui é a sala do patrão Aqui, ó, aqui, ó Chega aí Tem um bagulho aqui, ó Ele é meio doidinho da cabeça Ele é aquela pessoa que... Guarda as coisas, né Qual o nome? Que junta entulho Junta as coisas Pode crer, pode crer Pois é Aí, ó O cara é maluco da cabeça, é isso Eita Nóis, mano Depois tu se entope ali, filho Ninguém mais acha E aquela fumaça ali, tio Aquelas duas fumaças ali Vai botar fogo aqui nesse lugar, hein, mano Pode crer, mano Ah, o cara aí não vai ter a parada Mas tem que comprar em outro lugar, né Mas mano Que basezinha top, hein Vou lá na grupo Vou junto com vocês Valeu Bora lá Que isso, velho Top, hein, mano Gostei da parada aqui Dos caras, hein Olha isso aqui Até me perco aqui, mano E a parada é lá em cima Eles fecham aquilo ali, velho Deixa aquele like, mano Deixa o likezão aí que ficou top, hein, velho E o cara fechou nóis, mano Calma aí Será que o mundo sabe aqui? Vamos ver fechando aqui Que isso, mano Tecnologia avançada vocês, hein Carai Que base louca, mano Eita, nóis Boa, garoto Tá pilotando o que sabe Vai embora, tio Chegamos aqui na Grove É, velho Esses caras tão putão comigo ainda, né Ou se eles esqueceram É, tem que ver se eles estão putos com o tio Se falou Tem que ver se tem alguém também É, verdade Acabei de falar Acabei de falar com o Rogerinho Eles não tem arma Ali, 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 tá vindo, ali, tá vindo Ah, beleza Vamos ver se é da Grove, né É, tá cara que é Opa, e aí, rapazela, beleza? Opa, e aí, que é da Grove? Ei, mano, queria saber como é que entra aqui na refacção aqui, hein Ah, não Então, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Morreu ali o mano, tio O da roupa Depois vim aqui comprar É, não É, não Tu vai colocar a roupa Tu ganha a peça Entendeu? A quadrada Ah, sim Eu tô ligado, tô ligado Ah, vou fazer o seguinte Eu vou dar uma... Fazer uma paradinha aí Aí qualquer coisa Eu dou uma passadinha lá no motoclub lá Ah, eu não tenho seu número, cara Deixa eu te notar aqui Meu número Ixi, agora tem vários, né Que eu roubei vários celulares Mas deixa eu pegar a moto Pior, mano Eu também Vou ter que botar só isso aqui Calma aí Aí, aí, eu notei, mano Aí é B.O. Que aí, velho? É, aparentemente tá osso, irmão Acho que ninguém tá vendendo, velho Talvez mais tarde, né Mais tarde os caras devem aparecer lá no... Vamos fazer o seguinte Depois eu dou uma passada lá, velho Vamos esperar um pouquinho mais Lá pra tardezinho assim Os caras devem aparecer aí Como eu disse, eu posso te dar a roupa lá Quando eu for pra lá, lá mais tarde Aí a gente conversa a parada aí Beleza Demorou, demorou, valeu Vambora, 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 guys Ixi, tem um cara caidão ali, mano Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E não deu pra comprar ainda, mano Tá difícil, tá difícil, velho Então fui Antes de vir, mano Antes de ir Vamos meter aqui uma empinadinha Deixa eu usar Empinadinha Agora sim Agora eu fui Agora eu fui Tchau 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 Tchau